O que é isso? A grande live super moderada Eu te senti muito bom Calma aí, gente, perdi meu óculos Calma aí Tá junto com o seu livro? Você leu? Não, tava ali Voltei Então, nossa Galera só tá dando oi por enquanto Oi, 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 oi 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 A gente pensou muito no que a gente faria de live Pra não ficar também uma coisa muito banal E aí tivemos a grande ideia De fazer o seguinte Fazer perguntas Em que a gente, tipo assim O André faz uma pergunta Quer explicar? Não, tá É uma pergunta em que a gente tem que responder a mesma coisa Que se for voltada pra mim O André responde errado Da resposta que era pra ser certa Ele tem que ler uma poesia A gente colocou livros aqui de poesia que tem na minha casa Então todo cenário de livros E se eu errar também Consequentemente eu tenho que ler uma poesia pra vocês E a gente tem o que? Quatro perguntas? Três perguntas? E aí eles Deixa eu ver um negócio aqui Aí, aqui tem negócio de pergunta, não tem? É porque, mano, eu sou péssimo em Instagram, rapaziada Já tem pergunta aí, mano Já tem uma pergunta aqui De quem? De quem fez a pergunta? Juliana de Brito Juliana de Brito fez uma pergunta no meu E no Dara tem milhões de perguntas Por favor, questions Tá, a gente vai fazer as perguntas que a gente tem aqui Que a gente pensou, mais ou menos E depois a gente dá uma olhada aqui Pra ver se tem alguma outra Uma, duas Também pra não ficar uma live muito grande, né? E aí a gente faz umas duas, três perguntas aqui Que vocês... Paraguai e Equador É, a galera lá do Paraguai e do Equador Tá presente Do modo avião, com certeza, né? E aí a gente faz mais umas perguntas aqui Que vocês mandarem E quem errar, lê Quem não errar, não lê Quem é isso Valeu Tamo junto Fechou, então bora Porque eu tô ansiosa pra ver o André Ler um poema pra vocês Gente, a pior Pode fazer performance A gente tira a mesinha A pior... Não, a pior coisa que tem É você ler uma parada que você... Tem pressão Todo mundo... Não, e não é só isso É que você nunca leu Ainda mais uma poesia Uma poesia que você precisa ler E entender o que é que ela tá falando Você vai ler na hora Vai sair uma bosta Mas é isso A gente tá aqui pra se julgar Enfim Vamos lá com a primeira pergunta Que é... Você vai escrever Eu vou escrever, né? É, a gente vai escrever Eu tô só com as perguntas Que a gente pensou juntos Mas eu não sei a resposta dele É... Qual o quadro da Raíssa O André gosta mais? Pô, eu posso responder Pra te ferrar também, né? Não Eu vou fazer isso como assim Não, tá ligado Não, não, não É... Não, não, não Que isso Ouça se você quiser Que eu ler uma poesia Na verdade eu quero ler poesias E peraí que você não tá passando aqui, ó Fé Tá assim, é porque eu cheguei pra cá Tá assim, tá assim, tá assim Ah, tá, tá, tá Tá de boa É... Qual o quadro Como é? Qual o quadro da Raíssa O André gosta mais? Pra quem não sabe eu pinto Quadros, no caso E... Não, mesmo Mas eu também pinto essa mesa amarela E... Não vou te gastar O quadro Meu Que o André mais gosta Qual é o quadro? Eu botei o que Está no meu quarto Ah, eu também O que eu fiz pra fazer Mas eu podia te ferrar Porque eu podia Na verdade foi Não, eu pensei muito Nesse aqui que tem aqui Que é todo colorido Grande Que ele tá um pouco torto Você adora É, só que você não terminou Na verdade Não terminei Mas você adora ele Não, mas eu ia botar O lá da sala Que você botou lá Na produtora da A&M Ai gente, eu fiz um quadro Ai gente, eu fiz um quadro de verdade Pra produtora da família Do André E é muito legal Tem um bonequinho assim E tem um universo É como se fosse o Chaplin No universo É surreal Mas é porque isso que ela fez pra mim Que tá no meu quarto Ela fez pra mim Então tem toda uma... É, eu dei dia de namorados Eu acho É, como se fosse o Ying Yang Se beijando Meio que um preto e branco É maneiro pra caramba É É lindo E aí eu... Pô, deixa eu botar esse É lindo? É lindo Tá, então eu dei uma poesia também E agora a próxima pergunta Sabe que isso tá legal? Sabe que as pessoas estão se divertindo com isso? Ah, a galera tá botando coração lindo É coração voando O bagulho deve estar legal Tá legal? Tá legal, né? Ah, a mamãe respondeu lindo Então tá ótimo Tá legal Tá Próxima pergunta Qual a primeira viagem Que Eu tenho que responder agora Que o André escolheria pra fazer Sabe o que tem que responder agora? É É Qual a primeira viagem que você escolheria Se pudesse viajar pra algum lugar agora Pra onde você viajaria Ó, esse aqui agora Nesse momento eu vou ter que ler poesia Porque eu não sei Eu acho que eu vou errar Deixa eu pensar Você me falou uma Ontem Isso aqui É porque não tem um lugar específico É porque eu sempre falo com ela Eu quero viajar Pra qualquer lugar Pra qualquer hora eu viajo Tá bom Mas tem um lugar específico Que eu sempre falo Porque é Enfim É o que eu curto Ela tem várias paradas lindas Tá, eu escrevi Taiti Então Então você acertou Eu falei Eu sempre falo Taiti Eu não sabia se eu ia acertar Eu achei que você fosse esquecer Que você me falava Taiti Eu sempre falo Taiti Taiti Caraca Entrou mó bichão aqui Queria deixar claro isso aí A live ao vivo é isso aí Ali pra cima Que isso Juro, juro, juro Vamos embora Sigamos, sigamos Então nenhuma poesia Eu quero ler poesias Que fique claro Não porque você está querendo me fuder Mas porque acontecer de errar Entendeu? Então vai, mete pronto Qual a primeira viagem que você Raíssa Faria Você tem que agora acertar Se eu pudesse escolher um lugar Pra viajar agora Se você não tivesse Eu não tenho lugar pra viajar Mas eu vou botar um Porque eu tenho certeza Que você vai se Se você não colocar esse lugar Você vai se surpreender Com o lugar que eu vou botar E você vai falar É verdade Não É porque é um lugar Que eu morro de vontade De conhecer Eu sempre falo Então, exatamente Se tu não botar esse aí Tá Mas você poderia pensar Taiti Mas eu botei Taiti Então, botei Eu botei Itália Não Eu vou Ela vai ter que ler Você, amor Qual que você botou? Mas eu encontrei Qual que você botou? Eu botei Taitlândia Amor, você sempre fala Na Itália Você faz sacanagem Eu sempre falo Na Taitlândia Eu sempre falo A família italiana Eu sei Eu falo Mas se hoje Eu pudesse escolher Um lugar para ir Eu escolheria Taitlândia Então você errou André Verão A poesia pra vocês E eu já tenho Não, não, não Que isso? Escolhido o livro Visceral Da Amanda Spanner Que é uma amiga minha O livro é incrível E eu vou pegar Eu não sei Vamos lá Ele fica aqui Vai morrer Ó Página 84 85 O poema Vermelho Amanda Peraí Deixa eu tentar Deixa eu tentar Tirar esse louco É sério É sério É sério É sério É sério A visão Live É isso aí Vai rolando Então a gente vai acompanhar A saga do Gafanhoto Me desculpa Não, peraí Que isso? Que isso? Que isso? Pausa, gente Isso que é um problema Peraí, peraí Peraí, peraí Amor Peraí Qual é, cara? Não filme parado Vou mandar mostrar O André Gente Olha o tamanho Do gafanhoto Não é gafanhoto É louco É louco a Deus Não fica aqui perto não Eu vou mostrar Ele tem que ir pra um lugar Que eu consiga pegar ele Senão ele vai morrer Daqui a pouco Esse bicho vai voar Vai dar uma merda Ó Gente O que que vocês estão fazendo No sábado de vocês? É certo É certo Mano Deixa eu Eu quebrei a parada aqui Da Raíssa Desculpa Mas mano Vocês não tem noção A garrinha dele Aqui Pra ver que não é mentira Ó A garrinha dele Cadê? Cadê? Aqui ó Tá vendo minha pelinha saindo? Tá vendo minha pelinha saindo? Pra ver A garrinha dele passou Por dentro do pano, tá? Agora eu vou mostrar O que você quebrou Poxa Ai gente Eu tenho que mostrar Como é que eu mostro Uma menininha fazendo yoga Que eu ganhei da minha mãe Na verdade era balé Não, é yoga, amor A cabeça Não sei nem onde tá A cabeça da menina Tá Vida que segue Live Gafanhoto Louva a Deus Caramba, mano Agora ele tá bem Jogou ele Nossa, ainda bem que eu não quebrei Isso aqui Isso aqui Tava ali em cima também? Tava aqui embaixo Ah, tava embaixo Porra, minha A cabeça da menina Subindo Gente, me perdoa Sabe por que ele quis tirar O gafanhoto? Não é gafanhoto Louva a Deus Primeiro que o gafanhoto Era bem bonitinho Bem lindo Porque ele quer fugir da poesia Não é fugir da poesia É fugir da poesia É que o bicho ia morrer Igual morreu lá em casa Ele secou Quando ele não fica nada Ele seca Aqui, ó A garrinha dele Não tô brincando não, mano Passou por dentro do pano É sério Aquela garrinha que ele faz assim É que Mão indefesa, né? Tá mais Tá dando? Não, pô Foi um cortezinho Mas foi um cortezinho bonitinho, ó Foi? Mano Por dentro do pano Ou foi o vidro que você quebrou? Não O vidro Parabéns do pano não Foi a garrinha dele Tá Gente, foi tudo na verdade Foi tudo uma mentira Foi, é Nada disso aconteceu Ai, caramba Tá Poema do André Agora a gente Vai, vamos Tá, vamos lá É, eu te escolhi do vermelho, não é? Vocês vão achar aqui agora Poema Perdi, perdi Espero muito que a Amanda veja isso Que eu tô lendo o livro dela Porque o livro dela é maravilhoso Se alguém tiver afim Perdi o poema Vamos fazer uma live normal Louva a Deus Mano, Júlio Eu quero mostrar de novo, gente Olha só A parada foi real, mano Passou por dentro do pano A garrinha dele passou por dentro do pano Mô, eu tô tentando enrolar enquanto você achou Ah, já achou Então acabou, gente Foi só isso Foi só Só fui mostrar aqui o negócio Que passou por dentro do pano Tá, né, vem logo Vermelho Esse é o poema que você vai ler Tá me sonhando Vermelho Eu já sei o conheço, André Vai Chegou o seu momento Seus tons quentes Tudo é muito É vermelho O que te transborda é vermelho O que é bom O que é ruim O sexy é vermelho O pudor é vermelho A explosão O grito O excesso O amor O que pulsa Tudo o que sinto É vermelho Pô, gostei dessa poesia Que é bonita, hein, Amanda Bonita, hein Bonita poesia, Amanda Adorei Não, o livro dela é ótimo Chama aí que não terminou ainda não Ou terminou Terminou não Desculpa, porque eu gostei mesmo Te mergulhei Pra tentar entender o porquê De se trancar sete chaves Um pouco de força Um pouco de dor Fui paciente Extraindo o tanto Que guardava em si Ih, gente Não, acabou O que é que é Não acabou não É isso tudo aqui mesmo Então vai, então vai É isso tudo aqui Vai, vai, vai Não, agora aqui Guardava em si Recusei alguns títulos Na esperança De que me olhassem Com outros olhos Tinha medo da definição Chapada e cruel Que poderiam me dar Fugir tanto dela É, amor Acabou a poesia Isso aqui já é o texto mesmo, né É Então acabou, gente A poesia era aquela lá Nóis Tá, vamos lá A outra pergunta Vamos ver Qual a blusa do André Que a Raíssa mais gosta Tirando essa aqui, né Tchau, que é essa que eu dei A blusa que eu mais gosto Pô, tem duas Não, você que tem que aceitar, na verdade Eu não sou eu que tem que aceitar Não, a blusa que eu mais gosto Ah, e aí Qual a pergunta que você pode errar Nenhuma, né Sou só eu que só Dessa piastinha Meu amor Eu vou te fazer uma piastinha As perguntas são todas Pra mim errar Ah Não Se você errar Você que não vai ler Dessa vez Tá bom, então Tá, então É só a perspectiva Que você mais gosta Eu vou deixar o que eu mais gosto Não, eu vou falar Que eu acho, mas A gente tá numa live, né Até esqueço que a gente tá numa live Oi, gente Como estamos? A branca e cinza Não Qual que você botou? A branca e amarela Eu botei a branca nova Que você não cruzou Nossa, mas é porque eu não cruzei Eu esqueci dela Mas ela é linda Mas é porque eu não cruzei, amor Como é que você pode ser A favorita se eu não cruzei Que isso Toda vez você coloca ela Fala que você fica lindo com ela Sem usar ela Num vídeo que a gente vai fazer É, é só Por isso que ele nunca cruzou E fica lindo demais Fica incrível Mas tá Eu vou ler Uma poesia Tá, eu vou pegar aqui Peguei aqui Puxei um livro aqui Que eu não se faço ideia Não, puxei não Peraí Brincadeira Brincadeira, brincadeira É Vou escolher Escolhendo Pode ser esse? Pode É o livro Ilustre Ilustre Poesia Eu me chamo Antônio De Pedro Gabriel Vou abrir aqui Abrei Não Abrei Não Abrei Não É assim mesmo Esse poesia? Tá bom Sim É porque esse livro É muito bonito Olha só, gente Tá vendo? São desenhos Ele faz arte também Na poesia dele É linda É linda mesmo Mas eu não sei qual é a poesia Tipo, isso aqui é um textão, né? É, isso é um texto As poesias são menores mesmo Vamos achar aqui Uma poesia legal E rápida Pra rali pra vocês É difícil achar uma poesia legal É rápida Aí, pronto Ah, eu amo essa parte Eu amo essa parte Quando você tá lendo Eu tô aqui pertinho Pra ver a galera O que que eu tô falando? Vamos lá Ilustre poesia Eu me chamo Antônio Ah, falaram aqui Boletão do Snoop Eu concordo Tu falou a blusa errada Mas não Mas é porque eu gosto de usar a blusa do Snoop A blusa que eu mais gosto nele É a blusa branca Não em mim Mas a blusa do Snoop Tipo assim A gente passou garantena Uma parte separada Ela foi ver meus pais E eu levei a blusa do Snoop E vivia com ela Enfim Os astrônomos podem medir o brilho de uma estrela Usando um fotômetro instalado em um telescópio Com essa informação E sabendo a distância que os separa dela Eles podem calcular sua luminosidade Ou seja A quantidade de energia que ela emite São esses mesmos fatores que definem o nosso encanto Os poetas podem mensurar a intensidade de alguém Usando apenas um olhar atento acoplado a uma alma sensível Com essa observação E sabendo a distância entre esse alguém e os próprios sonhos Eles podem versificar sua bondade Ou seja A quantidade de delicadeza que dela emana Antônio É lindo, né? Beautiful O que as pessoas dizem? O que as pessoas dizem? As pessoas dizem muito Não tô vendo muita coisa, na verdade Vê da que a gente pergunta Tá, vou ver da que a gente pergunta, tá gente? Porque tem muita coisa Faltei Faltei Foi um bug, desculpa Ó O Dornel, o Thiago lá da Iron Quem é melhor no crossfit? Eu Tu juro? Eu juro, com certeza Hoje a gente fez um aeróbico que o Igor passou E o André, 30 segundos de cada exercício O André para no 28 Todo exercício ele acaba no 28, 25 Só enrola Eu fiz bonitinho todos os exercícios Eu tô uma pessoa com um corpo atlético E ele tá só enrolando Eu levei ela pro coelho as fit Mas aí eu fiquei melhor, olha só que coisa Vamos lá, vamos ver outro Vê aí no meu É, uma coisa que irrite Essa aqui é maneira Momento constrangedor que passaram juntos Momento mais constrangedor que passamos juntos? Eu lembro Não sei dizer Não estudei essa pergunta em casa Não sei Juro Hein? Tem alguma? Eu tô lembrando também não Constrangedor Mas eu tenho uma pergunta pra fazer Hum? Que a gente já pensado Que eu tinha que adivinhar qual a cena preferida Que o André fez comigo em Malhação E ele tinha que tentar adivinhar qual era a cena que eu preferia Que nós dois fizemos juntos em Malhação Xaia, vou voltar aqui pro meu lugar Venha, venha porque tá muito lindo o nosso plano Vou ter pro meu lugar A sua cena preferida Em Malhação primeiro? Comigo Em Malhação primeiro A sua, né? A sua Primeiro a sua Vai É... A sua cena preferida comigo? Difícil, né? A sua cena preferida comigo Eu sei Posso adivinhar? A cena que você chega no apartamento da Rosália Chorando e contando que o Rafael Já errou Errei Não, essa cena é muito boa Essa cena errou Não é essa? Não Foi girar porque a cena foi preferida Essa é muito boa É porque essa cena Eu gostei muito dela como ator, na verdade Mas não foi a cena preferida com você Aquela cena era muito mais uma cena Foi muito mais do Marcio chorando e desesperado E da Pérola acolhendo do que uma cena Então posso adivinhar no ator? Não, já errou, é Eu já errei, mas eu posso tentar adivinhar? Pode A cena no corredor ali Quando a gente encontrou tanto Então não lembro pra fazer a Pérola lembrar Lembrar a memória Não, eu jurei lembro dessa cena A noite Não lembra? Que a gente vai gravar Externa Noturna com a Natália Matheus Malafaia Enfim, qual a cena? É a cena do pedido de laburo Na praia? É Aquela cena toda, a sequência toda Da gente saindo lá da festa dos anos 40 É essa, mas eu tô falando da cena em si no próprio Não era o corredor, naquela passarela Na passarela, isso, corredor Quer dizer, na passarela à noite É, foi aquela sequência toda, hein Então tá meio certo Matheus Malafaia, a gente vai ter que ler Tem que ler Vou pegar da sua amiga Ah, outro livro maravilhoso Eu não li ainda Eu gostei Ju Aristânio, um quê de monja Maravilhosa, muito maravilhosa Deixa eu ver, é uma só, né Eu não li esse livro ainda A gente tá na lista Porra, é isso tudo Aqui, Amor Maduro Tá, pode ser Gostei Gostei também Amor Maduro, um quê de monja Ju Hoje Te vi Te vi Por um segundo Voltou tudo Você foi um flash em minha vida Chegou sem eu perceber E quando me dei conta Sumiu Sumiu Fui lá pra frente Ver as perguntas Nunca foi Nosso amor Foi hipotético Porém, recíproco Em sua impossibilidade Pra mim, perfeito Porque nunca existiu Somente os amores impossíveis São perfeitos Onde não há tentativa Não pode haver erro Ainda assim Conservo O latente Informal Dentro do meu peito Somos sábios E sabemos Nosso amor Não é terreno Pô, hoje A gente pode ler mais Desse livro Da Júlia Não, esse livro é lindo dela Imaginei que foi Porque ela é um talento pessoa Mas eu ainda não li Lindo, adorei Também adorei, Ju Muito linda Agora, qual é a minha cena Preferida com você Em Malhação também Em Malhação também Ah, tu já falou a tua Já, nem eu lembro Eu vou te falar Que foi do Correio Muito obrigado Não, falei Imaginando com você Pensando Não, meu Deixa eu pensar A cena preferida com você Em Malhação Cena preferida Já sei Pela sua respirada Eu sei o que você vai botar É? Eu acho que você vai errar Ótimo Não, não sei Ah, amor A respirada foi que valeu Tu sabe sim É o que eu pensei Mas é o que foi Uma cena Não, amor Tu falou, amor A respirada já me trouxe Aí o carro é teu Tipo, tá de pensar Calma, calma A cena que eu prefiro Com você Eu gosto tanto Não quero ser Fiz cheio, tá ligado A cena que eu prefiro Tentando pensar Botei a cena final De Bento Gonçalves Não foi a cena que eu estou Coloquei Primeira Noite De Perumar Nossa Aquela cena foi muito grata A gente teve o maior carinho Da Nath Foi super tranquilo A gente mudou de ambiente Depois da forma como Eles editaram a gente E foi Enfim Estava tudo muito lindo Aquela cena foi muito bonita Muito linda A forma como eles colocaram Também Eu sou apaixonada Por essa cena Tá Vamos ler Nossa Aquela cena é linda Aquela cena é linda demais Deixa eu ler um desse aqui Eu achei bonito esse livro dela É? Vou pegar um fácil Porque você fica se perdendo Nos poemas É que eu vou lendo Meu problema é começar Depois que eu começo Eu vou embora Entendi Ó É ele e eu São esses dois Ele e eu É um só É ele Ele e eu Você falou Olha Ele acabou de falar Que a gente se anima Começa e não para Não é que você tá falando Proletor Já tá roubando Não é porque Se deixar Tô numa sequência Tá vendo? Eu quero que você lê Ele e eu Ele chupando meus seios Um de cada vez Desenhando com a língua Aureolas Abrindo minhas pernas Como quem vem Desbravando a mata Ou uma trilha à noite Sem lanterna Com receio Cuidado e calma Conhecendo um novo caminho Esquecendo que é domingo Ele dando atenção A cada aresta Quina Ponto Vírgula Do meu corpo Me faz Colapsar Fico em estado de graça Eu Que também faço parte Da era digital Quis capturar o momento Fotografar nós dois E deixar estático Tipo o porta-retrato Aquele milésimo De gozo nosso Aquele milésimo De gozo nosso Mas nós Não Não Plas Mas nós não plasmamos O que tardei a notar Aprendo que nem tudo Que amo Posso ter Deixe um pássaro solto Moço Livrar-lhe do cárcere Picho Animal Não quer jaula Animal quer correr No descampado Abanar o rabo Farejar o mundo Sem ninguém Para encher o saco Acabou Foram esses dois Mas esse aqui é legal Já já gostei Arrasou Acabou as perguntas? Aí tem A gente tinha pensado Em fazer a mesma coisa Para éramos seis Mas eu não sei Vocês querem saber Alguma coisa Assim que a gente Possa responder Que a gente já não respondeu Porque a gente já respondeu Tantas coisas Tem setenta perguntas Aqui Quem é mais ciumento? Bola rápida Depende da situação Acho que é o André Mas eu também sou muito ciumento Escorpiana, né, Mouris? Quem tem os olhos mais bonitos? Ah, eu gosto de falar isso Peromar ou Juray? Eu sou Peromar Porque foi onde a gente se conheceu É Mas eu Ah, é É, eu acho Eu, a Peromar foi mais casal, né O Juray A Soraya era meio É Pois é Então, como casal Não, foram coisas diferentes Na verdade É, como casal Peromar Mas Juray trouxe outras mil coisas É Ah, que legal Qual música que o André mais gosta? Qual a música que a Raiza mais gosta? Eu não sei nem Que é uma música Eu gosto de tantas Tem tantas músicas lindas Eu já falei Eu tenho uma dificuldade Escolher a primeira Tipo, uma coisa só Uma série só Um livro só Uma música só É Acho que cada hora é um momento É, cada hora é uma coisa É isso, concorda É Quando você começou a entender Que não era mais amizade? É, quando estavam os dois livres Pra poder entender Que isso não era mais amizade Verdade Verdade Como foi pedido de namoro? Foi lindo Na verdade Na verdade A gente tava num quarto Em Bento E E aí o André enrolou A equipe inteira sabia E tava todo mundo me enrolando A gente tinha passado o dia inteiro gravando Eu tava cansada Só queria entrar no quarto O André me enrolando Porta fechada E me chamam pra provar roupa Falei que eu tava com dor de barriga Não, inventou muita coisa Falei, não dá, tô com dor de barriga Gente, eu só quero entrar no quarto, por favor Quando eu entro É porque a gente já Vocês sabem A gente já ficava A gente já tava namorando É, no final de malhação Só que não tinha um De namoro oficial Tanto que a gente Foi pro carnaval de 2009 Foi carnaval de 2019 Carnaval de 2019 Isso a gente já passou junto É, tá morando É Carnaval de 2019 A gente já tava namorando Só que até falei com a Ju Na quem A gente falou Que não rolou o pedido Que eu ia fazer o pedido oficial Que tava esperando um momento especial E na verdade Ela já me imaginava Que ia ser invento Gonçalves Porque eu tinha comentado Que eu queria um Uma parada que marcasse a gente Eu não queria fazer um pedido aqui Pô, sei lá Eu queria fazer um pedido Num lugar diferente Num lugar diferente Com situação diferente Mas eu não imaginava A gente tinha gravado O dia inteiro Aí eu sei que Matheus começa a me falar Dos planos de amanhã Aí Não, eu do Matheusinho Nem eu sabia Eu tinha comentado Com a Kel Com a Jana Jana me enrolando Kel me enrolando E com o Tomás Que me ajudou A comprar O Cenob Maravilhoso Só que com o Matheusinho Eu não sabia que ele sabia Tipo, já tinha chegado Na parada dele No ouvido dele E aí quando já tava tudo pronto Eu saí meio que pra falar Tipo, pra dar um olhar Pra Kekel e pra Jana Que, pô, tava tranquilo Que podia trazer Nisso chegou o Matheusinho E começou a me enrolar mais E começou a me enrolar muito Eu tipo Gente, o que que tá acontecendo A gente chegou pro meu papel Eu não pensei nisso Eu achei que realmente Tavam querendo, tipo Pensar em coisas juntos E eu tava fechando Eu tava cansada Mas eu provei todas as roupas Que a Jana pediu A Kekel Falando umas paradas Falando, tava passando mal E eu querendo ajudar a Kekel Aí chega no quarto Eu abro lá Aí tem Sete cartas Penduradas Na parede Fez um caminho De rosas E bokei E aí Foi isso Aí eu falei André Não tô acreditando Tem filmagem Mas essa filmagem é pessoal Gente Não, não, não Filmagem é pessoal Por favor Por favor Foi lindo Foi lindo Perguntaram Alguma coisa que é legal Eu esqueci É Alguma coisa que é legal Eu esqueci Quem teve a iniciativa Do primeiro beijo Acho que foi eu, né Não sei Acho que foi Acho que foi Não sei Não sei Não sei Talvez eu Acho que Eu não sei Tão pedindo pra contar Uma situação de ciúmes Não Nem uma situação de ciúmes A gente não tem ciúmes A gente não tem ciúmes Tão querendo a filmagem Dependido assim, gente A filmagem não 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 acontece Vamos ver Quer dar uma olhada aqui? Chega aí pertinho Pra poder olhar Vem, do meu ladinho Pra gente acelerar Olha, essa pergunta aqui é Não, não vou fazer não Qual o poema preferido da Raíssa? Essa é uma pergunta muito difícil Porque nem eu sei Então Isso é chato, né Ficar lendo um monte de coisa E não conversando com vocês Ai, fica difícil Ai, sentei, galera Não tô passando da Raíssa Mas tudo bem também Ô Luan Quem solta pum Do lado do outro? Os dois Tudo certo Gente, agora que a gente tá aqui pertinho Faz alguma pergunta aí Porque, pô, ficar lendo é muito difícil É, melhor É ruim Quem ri mais Adivine Nem eu sei Eita O que que você fez? Eu subi um negocinho aqui Parei e voltei sem querer Da Ra Agora voltei Pergunta assim, quando eu vi tudo no quarto eu chorei Não Fiquei emocionada Acho que ficou mais chocada É, mas eu não chorei não Então, André e Raíssa Pérola e Márcio Só conheço vocês por esse nome Então é André e Raíssa É, prazer Qual o nível de intimidade de vocês? Muito alto Pô, muita coisa Muito alto mesmo Eu sou aquário com ascendente em touro E eu sou escorpiana com ascendente em touro E lua em ares Não, não se assustem comigo Quem falou eu te amo primeiro? Nossa, isso eu não lembro É porque eu acho que a gente já Como a gente já era muito amigo A gente já era uma coisa muito próxima Eu não sei Também não lembro Não, 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 não sei Ferdi perguntou o que, Ferdi? Ferdi, beijo Quem é mais chorão? Pô, eu sou chorão adessa, hein Mas não sei se eu sou mais chorão Eu também É porque, nós dois Você é muito sentimental Eu também sou muito sentimental Tiago, olha Quem é melhor de resistência Eu sou melhor de resistência Nossa, você vai me obrigar a falar Não Não, André Não, André Não, André Eu sou melhor Queria deixar claro isso No jogo Eu sou melhor Vocês estão morando juntos? Não Quarantine, né, meus amores? A gente vive junto Qual o problema da quarentena Que eu não entendi? Não, porque a gente vive junto Ah, tá, entendi Tá vivendo junto agora Mas a gente não mora juntos Estamos assistindo alguma série juntos? Então, a gente terminou de ver agora Todas as Mulheres do Mundo Que é uma série sensacional Tá na Globoplay Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa série Surreal Se vocês não viram Inclusive, essa série A gente terminou a série chorando muito Os dois aí, Ferdi Tá vendo? Os dois chorando muito É linda E a gente já viu Peaky Blinders Estamos esperando sair a outra temporada Já vimos o Channel A gente assistiu o Flipbag junto Já assistimos A gente assistiu muita coisa junto A gente tá terminando de assistir Sex Education La Casa de Papel Que a gente tem que terminar Ah, aí você não começa a ver A série dela enrola Eu tenho uma questão com séries Séries com muitas temporadas Me irritam um pouco, assim Eu gosto muito de séries Que tem uma temporada só Então eu tento focar mais As séries com uma temporada só Pra, enfim, acabar E se tiver tipo um começo Meio fim Melhor ainda, sabe? Sim, Vitor Falou Vamos assistir This Is Us Ah, Vitor Vamos ver Bárbara, um beijo Saudade, meu amor Quem dança mais? O Dedé dança muito Não, Dedé dança muito Não, eu danço também Mas ele dança muito Não, você dança mais Gente, eu não gostaria A série Dark aí Falando de Dark aí Eu não curti, não Na moral Aí, eu acho que eu tô de Qual livro vocês gostam de ler? Aí, amor Eu tô de Aqui eu tô de rímel, mané Agora que eu vi Mentira Tá correto Olha que loucura Ai, que eu tô de óculos Tá te amando Tá te amando Tá te amando Olha, os dois cantam muito Gente, você se dá bem Com a cachorrinha do André Oxi A Loura me ama Aí eu e ela A gente é assim, ó Colado uma na outra Quem cozinha melhor? André Mas ela tá cozinhando Uma dessa também, tá? A André cozinha muito Raíssa já tirou a carteira? Sim Tirei antes de Éramos 6, né? Entre Malhação e Éramos 6 Tirei a carteira Sou uma motorista Ai, eu tirei o Tirei o Pô, não gostei Gente do céu Quase morri Vamos fazer a última De Éramos 6 Pra saber Vamos Tentar adivinhar A sua última cena Deixa eu botar um efeito Bonito aqui Bota Ah, esse aqui é bonitinho Você me assusta toda hora Com isso Pô, já basta ter quebrado Nossa, esse aqui tá lindo Esse aqui tá bonitinho Vambora, esse aí Foi, cena Gente, então Na moral É a última pra fechar É, pra desistar Já é? Acho que tá bom por hoje Não tá? Tá, vambora Qual a cena Que você mais gosta De nós dois juntos Éramos 6 Já escolhido A gente tem que escolher a mesma É isso? Vamos botar então? A gente tem que escolher a mesma Tá, fechou Se a gente errar A gente não acertar A gente não acertar A gente vai acertar A gente vai acertar A gente tem uma coisa também Só pra fechar assim, ó Tá lindo Tá, fechou A gente vai acertar Sorveteria é uma cena Que isso Tu sempre fala Dessa cena da sorveteria Você É verdade Marra do que tu casalendo, amor Eu esqueci Tu esqueceu da cena Gui, um beijo Que dirigiu a cena Saudades, cara Saudades de encontrar Galera que a gente gosta Caramba Escolhe você agora Um pra você ler E eu escolhi um pra eu ler Ai, vou ler Vou ler esse aqui Que eu tava continuando a ler Que eu falei que era legal Vou terminar de ler Janta comigo Eu não vou te roubar Eu só quero trocar figurinhas É Copa do Mundo, meu Não é dia de finados Pra você aniquilar nossas chances E depois jantar um baseado com hambúrguer Em um dia que não se deve comer carne No shopping No qual eu não sou cria do bairro Tudo errado Vou ler mais uma aqui Que é pequenininha Que é legal Nunca haviam conversado antes Mas dormiram juntos Como íntimos Às vezes Vale Só pela sua merca Ai, vou ler esse aqui, ó Outro jeito de usar a boca Ah, esse livro é lindo Esse livro é pesado De lindo Quero dizer Ai, gente, peraí Queria pegar uma maior Aqui Vamos lá Será que você pensou Que eu fosse uma cidade Grande o suficiente Pra passar o feriado Eu sou a cidadezinha Ao redor dela Aquela que você talvez Não conheça Mas sempre atravessa Aqui não tem luz de neon Nem arranha-céu Ou estátua Mas não vai faltar trovoada Porque eu deixo as pontes Trêmulas Eu não sou carne de vaca Sou geleia feita em casa Firme o bastante Pra cortar a coisa mais doce Que sua boca vai tocar Vai tocar Eu não sou a sirene da polícia Eu sou o estalo da lareira Eu te queimaria E mesmo assim Você não tiraria os olhos de mim Olha Eu te queimaria E mesmo assim Você não tiraria os olhos de mim Porque eu ia ficar Tão gata Que você ia corar Eu não sou um quarto de hotel Eu sou a sala de casa Eu não sou o uísque Que você quer Eu sou a água Que é necessária Então não venha com expectativas E tente me transformar Numa viagem de férias Quem chegar depois de você Vai me lembrar Que o amor Precisa ser suave Ele vai ter O gosto da poesia Que eu queria saber escrever Caraca Que lindo Gente Esse livro é um acontecimento Sério É um acontecimento Maravilhoso Que lindo Enfim É isso É isso time Por hoje é só Por hoje é só Eu acho que por hoje é só Acho que vai ser uma ótima Já fizemos a live aqui Que todo mundo queria Acho que foi uma live produtiva Que pulemos poesias pra vocês Eu acho que isso é muito importante Num momento desse E é isso Sim Podemos voltar Uma outra hora É Podemos Com outras perguntas Com outras atividades Ideias De repente uma live musical Podemos fazer Dede teve essa ideia Eu achei interessante Não com a gente cantando E tocando Mas com pessoas Que Enfim Que são importantes Na nossa vida E que tem músicas Importantes Na nossa vida Ótimos artistas Enfim Nós temos que contatar Essas pessoas Pra saber se eles tocam Também Mas é uma possibilidade Viável E é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado A gente fez com carinho Pensou em alguma coisa Também que fosse interessante Levasse alguma mensagem Que diferente pra vocês E também responder Algumas perguntas Que a gente sabia Que vocês gostariam De enfim Que a gente tivesse Essa brincadeira E é isso gente Um beijo Fiquem com Deus Eu acho melhor A gente só esperar Um pouquinho Por quê? Porque é sempre atrasado Tá vendo? Eu vou falar um Aí quando vocês Responderem dois A gente desliga Tá bom? Um Agora deixa aí Quando responder dois É sério isso Não corta Tipo essa parte aqui Já vai cortar É mesmo? Sério Igual a da quem Que a gente fez Olha só Vivendo e aprendendo Salva a live Pode deixar E se ninguém Falaram Dois Falaram Beijo Aí isso aqui já não vai Beijo É papo reto